A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, apresenta Conhecendo o Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, quilombos. Nossos quilombos são patrimônio vivo, que comunica um passado, presente e futuro. Essas comunidades se formaram a partir de situações de resistência territorial, social e cultural. Belo Horizonte possui quatro quilombos reconhecidos como Patrimônio Cultural, Quilombo dos Luízes. A história do Quilombo Luízes começou no século XIX, antes da fundação da cidade de Belo Horizonte, quando ancestrais fundaram a comunidade em Curral del Rey. O território ocupava parte da antiga Fazenda Calafate, as margens do córrego Piteiras, onde atualmente se encontra a Avenida Silva Lobo. Meu povo resiste nessa cidade, desde que aqui era Curral del Rey, à base dos cultivos agrícolas, à base da manutenção de sua religiosidade, e especialmente envolvidos na tradição do povo afro-brasileiro, que historicamente a gente sabe, né? Resiste e luta por sobrevivência, pela manutenção da vida e pelo bem viver. Temos especialmente o Junta, que é uma festividade que a gente, desde os primeiros ancestrais, cultivamos, que é o ato de celebrar a vida em torno da comercialidade, em torno da dança, da música, e a festa de Santana, que vai tratar aqui do sincretismo religioso, através da qual os meus ancestrais reverenciavam a Santa, a Vó de Jesus, e que até hoje é uma das tradições que, mesmo frente à diminuição do território, nós buscamos manter. O dia que tiverem essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história dos quilombos na cidade, vão compreender que a luta é pura e simplesmente voltada pelo bem viver, para a gente bem criar os nossos filhos, para a gente dar asilo, né? Com o nosso calor, com o nosso afeto aos nossos mais velhos. A nossa luta é sempre em valorização com o meio ambiente, pela manutenção das tradições, pela valorização da vida, enfim, em interação com o nosso entorno. Isso é ser quilombo dos Luízes. Quilombo Mangueiras. Seu território foi comprado em meados do século XIX. As três nascentes existentes no território são fundamentais para práticas culturais e identitárias da comunidade. O nome Mangueiras vem da abundância de árvores de mangueiras no território e que são definidoras no processo de autoconhecimento e identitário da comunidade. O quilombo Mangueiras tem três pontos principais, assim, né? Cuidado com a nascente, a questão ambiental, da mata, da flora, né? O espaço Geledé Germiná e a UEMIMÓ. É o espaço de cultivo, né? Das plantas sagradas, das insabas. E aí o Ileaxé é para continuidade, né? Para continuar. Usando as plantas sagradas, fazendo uso da água da nascente, para banho, o cuidado com as roupas, o cuidado com a comida do orixá e para a nossa subsistência. O quilombo Mangueira, ele, basicamente, né? Orientado pelo processo matriarcal. Então, desde 1960, a minha mãe, a minha matriarca, Wanda de Oliveira, ela trouxe a história, o diálogo e o cuidado com a mulher. Em 1980, ela propõe, né? Que essas mulheres formem um grupo e que esse grupo se chame Grupo Mulheres de Rocha. E aí o Grupo Mulheres de Rocha faz vários diálogos, assim, ligado à saúde da mulher, ligado ao cuidado com o corpo, na busca pela sexualidade, na busca pelo prazer. E aí, protegendo esse corpo, né? E dialogando com essas mulheres, a questão do saber ancestral, né? O que foi dito está sendo repassado, né? E vivenciado por esse grupo de mulheres. Manzunguzu Caiango. A comunidade religiosa e quilombola Manzunguzu Caiango ocupa seu território desde a década de 1970, quando iniciou suas atividades como casa de umbanda denominada Senzala de Pai Benedito. Mais tarde, transformada em terreiro de candomblé angola. A dinâmica cultural do grupo é pontuada pelos rituais do candomblé, bem como pelas consultas espirituais e jogos de búzios realizados por mãe efigênia. As mulheres possuem um papel de destaque na comunidade do Manzunguzu Caiango, especialmente pela autoridade da matriaca e o envolvimento de cada uma nas diversas atividades do quilombo. O quilombo Manzunguzu Caiango é uma comunidade que fundou em 1970 pelo preto velho chamado Pai Benedito, mentor espiritual da minha mãe, a matriarca dessa comunidade. O quilombo Manzung, para além das suas práticas religiosas de matriz africana, ele também extravasa um papel sociocultural para a cidade de Belo Horizonte. E até hoje, ele desenvolve um papel social, político, para que todos nós possamos exercer o nosso exercício pleno de cidadania. Para além disso, o quilombo também tem as suas atividades culturais, com a samba de roda, capoeira, percussão, maracatu e todas as expressões da cultura afro-brasileira. O quilombo Manzung desenvolve seu papel na preservação do meio ambiente e no resgate do território para transformar o espaço, uma vez que nos foi tirado, numa horta comunitária, para que a gente possa compartilhar, não só com a comunidade do quilombo, mas também com toda a comunidade em torno dessa comunidade. Então, para a gente é um prazer conhecer, valorizar e preservar as culturas águas desse mundo. Quilombo Souza A comunidade Quilombola Souza ocupa seu território no atual bairro de Santa Tereza, desde quando foi adquirido por seus fundadores em 1910. Junto com outros afro-brasileiros, participaram da construção e deixaram suas marcas nas diversas edificações da cidade. Ser quilombola, em contexto urbano, difere-se dos nossos antepassados, porém, só reforça que nós somos um povo que luta contra o apagamento da nossa história, que tem que ser valorizada e preservada para os dias de hoje e para os futuros quilombolas de amanhã. Estamos aqui em Santa Tereza, onde quer a área para abastecimento, e aqui a gente cultivava alimentos e tinha também a granja e outros tipos de animais para a nossa alimentação e o excedente a gente vendia nas feiras de Belo Horizonte. É importante também ressaltar que a cultura do nosso povo tem que ser conhecida por todos os belo-horizontinos, que juntos a gente possa mostrar todas as festas, as festas juninas, as festas de Cosa Damião, as festas do Carnaval, porque nós somos povo festeiro, comemorativo, que apesar da luta e da resistência, também somos de alegria, de confraternização, aconchego e carinho. Em 2017, foi aprovado o registro como Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, das Comunidades Quilombolas, Luízes, Mangueiras e Manzunguzo Caiango. Em 2020, a Comunidade Quilombola Souza. Esses registros são resultados de forte mobilização de movimentos sociais negros da cidade e fazem parte do reconhecimento e valorização da presença do povo negro no processo histórico de construção e formação cultural de Belo Horizonte. Além disso, as ações de salvaguarda decorrentes dos registros contribuem para que os quilombolas tenham garantido o direito de viver na cidade, sem perder de vista suas tradições, seus modos de vida, saberes e crenças. Legenda Adriana Zanotto